O blog do sucesso Tá já deixa sem saída o meu coração Deixa em mim na mão, por quê? Queres me ver morrer, tá bom? Tudo bem que foram tuas amigas Aquelas inavandidas Envenenaram teu coração E pretendem me deixar na mão Nessa floresta queres te perder Quase fazes coisas sem saber Que estás a matar o meu coração Estás a pôr no chão minha paixão Eu juro não tem graças Estás a cortar asas no teu boiê Essas tuas amigas Tão tanta coragem pra me dizer Apaga, apaga Apaga o meu fonte e vier Apaga, apaga Queres me ver sofrer, oh quem me diz? Apaga, apaga Apaga o meu fonte e vier Apaga, apaga Queres me ver morrer, oh quem me diz? O teu jeito dela já morreu Tu sabes muito bem que é o meu troféu Fazes isso porque Pois eu penso, penso Naqueles nossos tempos que Cantávamos o mesmo tom Era doce o nosso amor Me diz se foi a Gira ou a Maria Quem tem veneno contra mim, baby Se foi a Larissa ou a Marina Quem te sentiu a me fazer sofrer, yeah Eu juro não tem graças Estás a cortar asas no teu boiê Estás as duas amigas Tão tanta coragem pra me dizer Apaga, apaga Apaga o meu fonte e vier Apaga, apaga Queres me ver sofrer, oh quem me diz? Apaga, apaga Apaga o meu fonte e vier Apaga, apaga Queres me ver morrer, oh quem me diz? Apaga, apaga Apaga o meu fonte e vier Apaga, apaga Queres me ver sofrer, oh quem me diz? Apaga, apaga Apaga, apaga Apaga o meu fonte e vier Apaga, apaga Queres me ver morrer, oh quem me diz? Apaga, apaga Apaga o meu fonte e vier Apaga, apaga Apaga, apaga Apaga, apaga Apaga, apaga E nem com a margem do pés